Aqui na AME Educação Financeira, a gente também percebeu o seguinte, que não existe um único perfil financeiro. Existem muitas pessoas que nos pedem para ajudá-las em muitos e muitos assuntos. Existem irmãos que estão com suas finanças muito bem e pedem ajuda para investimentos. Existem alguns irmãos que não estão tão complicados financeiramente, mas precisam de dicas para pequenas decisões. Já existem, e isso, Glauber, não é só na igreja, é no Brasil, que é 80% dos irmãos que estão desorganizados financeiramente. O que a AME Educação Financeira faz? A AME Educação Financeira é um ministério. Eu sou eu e o Fernando, nós estudamos todo santo dia educação financeira, todo santo dia nós refletimos sobre finanças à luz da Bíblia, e a gente quer trazer para os irmãos que estão aqui o sucesso financeiro dito por Deus. Não dito por homens, dito por Deus, com o aval do Senhor Jesus. Que diz o seguinte, que a gente pode ser muito próspero planejando a nossa vida financeira, cuidando da nossa vida financeira. E aí, Bruno Glauber, o primeiro desafio que nós tivemos no ano de 2023 com os atendimentos, é as pessoas tirarem um tempo para encarar um grande calcanhar de Aquiles de muitos irmãos. Muitos irmãos têm um calcanhar de Aquiles na sua casa chamado dinheiro, e a gente te chama a encarar esse calcanhar de Aquiles com a nossa ajuda, ajuda de profissionais que estamos há 30 anos no mercado financeiro. Eu, Glauber, trabalhou comigo, para quem não sabe. Eu tenho 30 anos, Glauber, parece que não. Eu tenho esse jeito aqui, eu tenho 20 anos, mas eu tenho 30 anos de mercado financeiro. Apesar da minha pouca idade não aparentar isso, parece que só tenho 5 anos de mercado financeiro. Eu tenho 30, Glauber. Eu te conheci, garoto. Lá vai a sua alessada, né, Fernando? Eu trabalhei com Glauber, pessoal, por exemplo. E lá nós tínhamos... Aquilo que a gente fazia, Glauber, era cuidar das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão com uma venda nos olhos, achando que o dinheiro deve ser resolvido no estilo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso não é um estilo de vida bíblica. A Bíblia nos diz que a gente tem que ter responsabilidade. E você que é pai, mãe de família, líder da sua casa, você tem que chamar a atenção com o dinheiro e você assumir quanto que você tem de receio. Quanto você tem de despesas. Quais são os compromissos financeiros que você tem. Quem são as pessoas envolvidas na sua família. O que você quer fazer da sua vida para o futuro. A AME Educação Financeira tem o propósito de ajudar os irmãos a entenderem a vida financeira para que você cumpra o seu ministério com todo sucesso. Para que você seja um homem digno financeiramente aqui no Brasil e também quando você estiver fora do Brasil, você aprenda a lidar com o dinheiro. Até mesmo porque, Glauber, um choque cultural que as pessoas têm com a cultura de outro país é o choque com o dinheiro. Às vezes, ela vai com a cultura brasileira, que é uma cultura que precisa ser muito melhorada, e ela se depara na Europa com uma cultura mais rígida e mais responsável. Então, você vai ter que ter essa mudança financeira.